Fala gente, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor. Gente, agora, tiragem rapidinha, vamos ver se essa pessoa vai se separar para ficar com você? Mentaliza aí. Vamos ver se essa pessoa vai se separar para ficar com você? Vou fazer três montinhos aqui. Vamos ver se essa pessoa se separa para ficar com você? Vamos lá, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tá? Vamos ver se essa pessoa vai se separar para ficar com você. Mentaliza a pessoa aí, vamos lá. Fazer três montinhos, montinho um, montinho dois e o montinho número três, ok? Faça a sua escolha devagarzinho, sem pressa. Quero lembrar vocês que todo dia tem live no canal do YouTube, todo dia não, todo dia tem live no Instagram, tá? Às 16 horas, tá? Aqui no YouTube, todos os sábados, às 17 horas, vai passar a ter live, tá bom? É novidade, tá? E quero lembrar vocês também, para compartilhar esse vídeo, marcar seus amigos, por quê? É muito importante a gente marcar, compartilhar, marcar o sininho, por quê? O canal Crescendo, eu trago conteúdo para vocês todos os dias. E vai começar também os conteúdos das simpatias, vai voltar, tá? Muita gente pedindo aí simpatias. Bom, montinho um, pedra preta, montinho dois, pedra verde, montinho três, pedra azul. Faça a sua escolha, vamos ver se essa pessoa vai se separar para ter um relacionamento com você? Eu vou dando continuidade para o vídeo não ficar longo. Pedrinha azul, tirei. Pedrinha verde, tirei. E agora a pedrinha escura, montinho um. Se essa pessoa se separa para ficar com você? Vamos lá? Vamos ver se essa pessoa vai se separar para ficar com você. Gente, aqui é um sim absoluto. Eu vejo um corte na vida dessa pessoa. Eu vejo essa pessoa se separando, porque essa pessoa tem amor a você. Eu vejo ela solucionando essa questão aí. E ela vai se jogar, ela vai arriscar, tá gente? Eu vejo muita sorte aqui, no sentido de ficar com você. Quem escolheu o montinho número um, muita sorte nesse relacionamento aí. Essa pessoa aqui provavelmente se separa, tá? Montinho número dois, pedrinha verde. Se essa pessoa se separa para ficar com você. Vamos lá? Mentaliza aí. Bom, aqui. Veja bem aqui no montinho número dois. Se essa pessoa se separa para ficar com você. Se a pessoa no relacionamento dela está com muito sacrifício. Se a pessoa está carregando o mundo nas costas, tá? E eu vejo sim que essa pessoa vai se separar, porque ela gosta de você. E a espiritualidade está ajudando ela a se separar. Porque você é a pessoa que o coração dela... Você é a pessoa que faz o coração dela transbordar de amor. Ela onde está não está bem. E ela vem para você também. Opção número dois, muito forte. E opção número três, gente. Opção azulzinha. Se essa pessoa se separa para ficar com você. Mentaliza aí essa pessoa e vamos ver. Bom, gente. Aqui a situação já é o contrário. O que acontece? Uma novidade na vida dessa pessoa agora não é o que ela pretende. Ela tem muita amizade por você. Ela gosta de você. Ela gosta de ficar com você. Você tem amizade. Porém, ela sempre fica olhando... Olha só, a raposinha está olhando para trás. O que acontece? Ela tem muito apego ao passado dela. E por isso ela não sai dessa situação, tá? É essa, gente. Essa foi a opção número três. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor. Bem-vindo ao nosso canal. Tchau. Tchau.